Você pode me apoiar com o código CACABOLAMAR na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com o seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, Cacabola Mar aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal de Rockstar League. Gente, nesse vídeo aqui é pra mostrar os novos carrinhos da Nascar, que lançou agora aqui na loja de itens. Inclusive, gente, ainda hoje a gente vai ter um review de cada um desses casos. A gente vai ter aí mais três vídeos, um de cada um, né? Jogando com eles em si. E bom, gente, se vocês vêm aqui na loja de itens, já temos aqui a Bia da Nascar 2022. Antes, se você for comprar esses novos carrinhos, se quiser ajudar o canal, não se esqueça de vir aqui usar o código Cacabola Mar que isso ajuda demais o canal. Tira uma print, manda lá no meu Twitter, no meu Insta, até mesmo no meu Discord, que vai estar ajudando muito, gente. Bom, temos aqui a Nascar 2022. Lembrando que não são os mesmos carros que já tinham sido lançados no jogo ano passado. Tipo, é os carros em si dessa nova geração aí da Nascar, pelo menos nessa nova temporada. Tem algumas diferenças, se vocês forem comparar. Não muda grande coisa assim. O que vai mais mudar mesmo são os decalques, mas tipo, logo de cara aqui adiantando. Tipo, tem uma mudancinha aqui, ó, na Air Force, por exemplo. É, bem pequenininha, né, vocês forem comparar. É, aqui na parte da frente também muda um pouquinho. Tem uns detalhezinhos aqui, né, também a mais, essas coisinhas, né. E bom, é, o packzão, gente, tá custando 1.100 créditos. 1.100 créditos você consegue logo 3 carros, várias decalques, rodinhas, tudo mais. Temos aqui, ó, o da Ford Mustang, olha só. Ele já veio aqui com, é, com esse decalque padrão, né, que é todo preto. É, show de bola. Temos aqui o Camaro, né, da Chevrolet, olha só. Tem uma, tem bastante diferença aqui na parte de dentro da frente, nesse aqui. Aqui atrás, pra vocês verem como que é também. Ahn... E temos aqui o Camry, que é da Toyota. Olha só, como que ele tá. Os três tem hitbox do Dominus, gente. Aí temos também a rodinha, né, que é pra todos os carrinhos. É, padrão. E temos aqui os decalques, né. Ó, esse aqui é o primeiro decalque, esse aqui é para o Toyota. Olha só. Temos aqui esse decalque para o Chevrolet, o Camaro, né. Depois temos esse aqui também para o Camaro. Esse aqui é bonitinho, hein. Esse aqui eu gostei. Temos esse aqui também. Esse aqui é para o Camaro, azul também. Aí temos esse aqui, que é laranja para o Camaro. Olha só. Pode ser aqui do lado. Descendo aqui temos um da Ford, o Mustang. Aí temos esse aqui também. Temos esse aqui azul. Aí descendo aqui temos... Esse aqui. Que é branco com preto. Esses são os decalques, né. Que vem nos carrinhos. E é isso. Aí fora isso temos aqui os bannerzinhos, né. Não sei se pode ver. Os bannerzinhos das equipes. Também é diferente dos do ano passado. Até porque temos novas equipes também, né. E é isso. E gente, lembrando, isso aqui na verdade é um fan pass. Então tipo, você compra uma vez. Para agora você vai receber esses itens. No meio do ano, vai vir mais decalques para esses três carrinhos. E lá para o terceiro trimestre desse ano, a gente vai receber decalques para Octane, Dominus e Fennec da NASCAR. Então, tudo isso, tipo, você paga uma vez e você vai conseguir ainda mais itenzinhos lá para frente. Beleza? Então é isso, gente. Isso aí, ó. Vou até comparar aqui. Só mostrar os carros que a gente tinha antes aqui da NASCAR. Cadê? Eu tenho eles aqui. Aqui, ó. Tipo, muda um pouquinho aqui a parte da frente. Bem pouquinho em si. É bem parecido. Aqui a parte de trás, igual, tem uma parte meio transparente também. É... Ó, como que é aqui do lado. Comparando aqui com o outro, o da Ford também. A6E. Ó a partezinha de trás como que é. E Toyota, né? Ó. Aí agora mostrando aqui, ó. Na lojinha. Ó. É bem parecido, ó. Como eu disse, tem umas diferenças aqui na parte de trás. Um pouquinho aqui na parte da frente. Mas... Nada assim muito UOL. Mas mesmo assim, cara. Nossa, acho que vai muito a pena. Três caras por mim sem créditos. Vem vários decalquisinhos. Vai ter mais itens que eles vão andar lá pra frente. Então eu acho que tá valendo super a pena, né? E tem também a diferença nos decalquis, né? Como eu tinha falado. É... Ó, até o decalquisinho ficar todo preto é diferente em si. Mas é isso, gente. É, bom. Aí nós vamos ter aí videozinho jogando com os três carrinhos novos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos, galera. Valeu, falei, fui. É nóis. Tchau, tchau.